E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria, me deixei completando o meu dia Pois será minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu medo controlado O meu disco arranhado, naquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Me terá minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu medo controlado O meu disco arranhado, naquela parte que diz eu te amo, 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 te amo E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Uma dose de alegria, não vou ser completando o meu dia Vem ser a minha semana, fim de semana, no meu feriado Vem ser a minha semana, fim de semana, no meu feriado Vem ser a minha semana, fim de semana, no meu feriado Vem ser a minha semana, fim de semana, no meu feriado Vem ser a minha semana, fim de semana, no meu feriado Vem ser a minha semana, fim de semana, no meu feriado E TRIP DO CAFETE Não, 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 não Não se lembra da sua aniquilada Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Cara, não É, a prova dele do crime